Fala galera do canal Rabiscando com Regis Bora aí rabiscar mais os palpites de hoje Dia 6 de julho de 2024 Vamos lá para as milhares invertidas 6006, 0660, 0066 e 6600 Os bichos para hoje A águia, a vaca, o macaco e o jacaré Ainda temos a cabra e o cachorro As centenas, macaco 267 A vaca 298 O cachorro 120 A cabra 522 E a águia 807 Vou deixar aí alguns duques e alguns ternos É isso aí Boa sorte, forte abraço e até o próximo Boa sorte, forte abraço e até o próximo